O CITED é o Programa Ibero-Americano de Ciência e Tecnologia para o Desenvolvimento. Portugal faz parte, trata-se de uma estrutura oficial que reúne 21 países, Portugal e Espanha e mais 19 da América Latina. Funciona como se fosse uma fundação para a ciência e tecnologia, mas ibero-americana. O CITED apoia, sobretudo, redes de trabalho que duram 4 anos e que apontam para a resolução de problemas com valor social e tecnológico para toda a região ibero-americana. São redes que costumam envolver cerca de 5, 6, 7 países e o que fazem é promover encontros, desenvolver protótipos e tudo isso são depois agendas que podem até sobreviver para depois dos 4 anos. O impacto é muito grande, embora os recursos não sejam tão poderosos como seriam de desejar e Portugal tem tido sempre um papel muito produtivo, muito positivo. É um país central, apesar de ser pequeno. É um país que está entre as redes mais destacadas. Tem liderado redes também, elas próprias, muito interessantes e muito marcantes, desde biorefinarias de algas, até urbanismo ecologicamente sustentável, até diferenciação de produtos da área da agroalimentação. O ano passado, a última rede que nós temos foi aprovada, portanto, começou em 2016, uma nova rede que vai estudar tudo o que são intercâmbios promovidos pelo mar, uma rede de cultura, tudo o que temos aqui são assuntos estrategicamente relevantes para uma região que tem mais de 600 milhões de habitantes. Eles podem estar no domínio da saúde, da energia, tecnologias de informação, desenvolvimento industrial, mas também ciência e sociedade. E hoje estamos aqui, que é dia 15 de fevereiro de 2017, porque é o início de uma nova chamada a redes, a outro tipo de projetos que o CITED também financia. Trata-se aqui de uma estrutura que financia ideias que são importantes do ponto de vista da investigação, mas também da inovação. Reunimos aqui pessoas que têm alguma afinidade com o CITED, pessoas que estão em redes CITED. A Universidade de Évora tem tido muita gente em boas posições dentro da rede CITED, sabe como fazer, pode fazer ainda mais. Portugal é um país importante, mas é um país que pode ainda tirar mais partido deste tipo de financiamento. É um mundo de muitas diversidades, é um mundo em que os investigadores portugueses tipicamente se sentem bem. É também aqui uma estrutura que permite o acolhimento de empresas, de utilizadores de inovação. Portanto, é transdisciplinar dentro e fora da academia. Évora é o sítio onde estamos a fazer o ponto para o futuro, porque começa hoje mais uma chamada, vai durar cerca de dois meses, e queremos que muita gente de Portugal e, sobretudo, portugueses em redes e parcerias ibero-americanas possam concorrer e tirar partido. A Universidade de Évora participou nesta rede de energia, que se chamava a Rede EN, com vários investigadores, de vários departamentos, inclusive, e foi realmente uma participação interessante e que nos abriu portas para contactos internacionais na América Latina muito grandes. Para além disso, permitiu haver candidaturas a projetos internacionais, nomeadamente muitos deles ligados sempre com a Europa, e inclusive até com, na altura, no Horizonte 2020, era o outro quadro unitário, o SETS, o primeiro erro, e permitiu-nos abrir, realmente, conhecer problemas que, em Portugal não são problemas, mas que noutros países são problemas. E é engraçado que as competências que nós tínhamos podiam ser interessantes para a utilização, no fundo, desta rede, no fundo, a partilha com outros colegas e outras áreas de investigação numa perspectiva bastante construtiva, ou seja, não só poderíamos nós ganhar com essas questões e problemas, porque nos solicitavam a candidatura de novos projetos e integrar redes de conhecimento e redes de investigação, mas também, ao mesmo tempo, os colegas com quem colaborávamos nestas propostas, porque eles próprios também traziam outras experiências que nós nunca conseguiríamos ter, porque não estamos no terreno e não conseguíamos ter. Foi realmente muito interessante. Eu tive a oportunidade, em algumas destas reuniões, conhecer muitos colegas altamente capacitados. Realmente, do ponto de vista do desenvolvimento, coisas que a mim fez muito sentido, mas o desenvolvimento, em princípio, pessoal. Não só o desenvolvimento do grupo, mas o desenvolvimento pessoal. E, nesse sentido, eu acho que foi um projeto extraordinário, que eu recomendo a qualquer colega participar, porque a ideia, no fundo, é ser inclusivo, mesmo que, às vezes, nenhuma proposta seja aprovada, mas se tiver gosto em participar, mas aprovada, seguramente os coordenadores terão essa abertura e essa capacidade de integrar, no fundo, colegas que querem participar, querem trabalhar e querem desenvolver coisas em conjunto. E, nesse sentido, eu faço um projeto de integrar,